Deus não te entrega o que você pede, ele te entrega o que você precisa de acordo com a maturidade que você tem. Tem muita coisa que você pediu que ele vai te entregar, mas não hoje, porque hoje você não tem maturidade. Hoje, se ele derramar, se ele entregar aquilo que você pediu em oração, você fica estressado, pode subir pra sua cabeça, você não tem maturidade emocional pra lidar com aquilo, você pode ferir pessoas, você pode abrir mão de pessoas que são importantes na sua vida. Por isso que Deus não te entrega o que você quer naquele momento, o que você realmente pediu. Ele te dá o que você precisa de acordo com a maturidade que você tem. Conforme você vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Se você não amadurecer, repare, algumas coisas demoram pra acontecer. Por isso, tenha maturidade emocional, desenvolva o autoconhecimento e aí sim você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Uau! Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com as meninas da LF Gestão. Do meu lado esquerdo, Ariely. Oi, gente! Do meu lado direito, dona Ingrid. Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, tema de hoje, hein? Tema importante. Tem até um medinho. Chega de reclamações. Tema de hoje. Bom demais. Chega de reclamações. Então, assim, você já percebeu que eu não estou com paciência. Chega de reclamações. Cara, é sério, não dá. Não tem condições de você continuar reclamando da maneira como você reclama. Calma! Que de repente você olhou e falou assim, Ah, Cleiton, eu não reclamo. Assiste o episódio só pra você avaliar se realmente você não reclama. Ou, de repente, você reclama e nunca parou pra pensar. Mas é importante fazer a leitura certa. Chega de reclamações. Vamos começar a fazer a leitura certa do cenário? Vamos entender qual é a fase de vida que eu estou? Vamos entender qual é o objetivo? Onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Vamos entender o que eu plantei e, de repente, eu posso estar colhendo? É isso aqui, gente. É realidade. É muito fácil ficar reclamando. É muito fácil ficar murmurando. É muito fácil ficar se questionando. Calma! Vamos fazer uma análise correta? Será que realmente sua vida é assim tão difícil? Se sua vida realmente é difícil, mas o quanto você tem responsabilidade com isso? Então, é o tema de hoje. Eu já começo assim. Tá calminho hoje, né? Hoje eu tô tranquilo. Tá, tá calminho. Eu tenho uma dúvida já. É, vamos lá. As pessoas que costumam reclamar são pessimistas? Não, não necessariamente, entendeu? Você tem lá a pessoa que reclama nível mais elevado, que é o pessimista. Esse ele reclama por natureza. É aquele que, se você resolver o problema dele, ele fica com raiva de você, porque agora ele não vai poder reclamar de nada. Esse é o pessimista. Mas não é pra essas pessoas. Porque assim, o cara que reclama, ele nem tá aqui. Esse nível aí. O pessimista, ele nem tá aqui. O pessimista, ele tá nessa hora assistindo um jornal, vendo notícia ruim pra ele ter do que falar. Ele não tá desenvolvendo, não tá investindo no desenvolvimento pessoal dele. Aqui é pras pessoas que, sem perceber, elas reclamam no seu dia a dia e o que elas podem estar atraindo pra vida delas. Sem perceber. Não é esse cara aí. Esse cara tá vendo agora notícia ruim. que tá procurando notícia ruim pra poder reclamar. Entendeu? Então, pra essas pessoas. Primeiro ponto. Primeiro tipo de reclamação que, geralmente, você... Não é mais as pessoas. Agora é você. Eu e você aqui. Primeiro tipo de reclamação que você pode estar fazendo sem perceber. Reclamar da vida. Exemplo. O quanto você é grato à vida que você tem? Forte. E aí você vai falar assim, não, Cleiton, porque você não conhece a minha vida. Ok. Eu sei que existem pessoas que, sim, ela está passando por uma fase difícil ou uma necessidade. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Não precisa também vir nos comentários e falar, não, é porque tem gente que passa necessidade, passa fome. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Não estou falando das pessoas que, realmente, quando você olha, você fala, cara, olha a situação da pessoa. Estou falando de pessoas que têm saúde, têm um trabalho, têm onde morar. Tem pessoas que se preocupam com ela e, mesmo assim, elas reclamam. Pessoas que, às vezes, vou te dar um exemplo, levanta para trabalhar e levanta reclamando. Caramba, estou cansado, já tenho que trabalhar. Poxa, o ônibus que demora. Ah, é isso. Você entendeu? Então, assim, a pessoa está reclamando. Vamos começar por aqui. O quanto você tem reclamado da sua vida. Vou te dar um exemplo simples. Às vezes, você entrou num shopping e está reclamando que você está demorando para achar vaga. Por que você está demorando para achar vaga? Vamos ver se você sabe. Está cheio o shopping. Porque o shopping está cheio? Não. Por que a pessoa reclama? Por que ela está reclamando que está demorando para achar vaga? Porque ela chegou tarde no shopping? Porque ela chegou tarde? Não, porque ela tem carro. Se ela estivesse de Uber, ela não precisava estacionar o carro. Uber ia parar ou ônibus. Ela ia descer do ônibus e ia entrar pronto. Não, tem carro. Aí está reclamando que é shopping cheio, não tem lugar para estacionar, isso e aquilo. Espera aí, gente. Glória a Deus que está cheio. Você está procurando vaga, sinal que você tem um carro para estacionar. E a gente não percebe isso. É verdade. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido que é o episódio de hoje. Então, primeiro ponto. Para de reclamar da vida. Ah, porque o meu dia é cheio. É cheio de quê? Ah, minha agenda está corrida. Minha agenda está cheia. Espera aí. Primeira coisa. Ela está cheia porque você não faz gestão do tempo, porque você não delega, porque você não consegue passar as coisas para as pessoas, ou ela é cheia porque realmente você tem responsabilidade e a sua agenda é corrida. Engraçado. Quando você não tinha uma agenda cheia, às vezes o seu sonho era ter uma agenda cheia. Aí hoje a sua agenda é cheia e você reclama. O que você ia falar? Eu me desconcentrei. Não, estou brincando. É porque, assim, geralmente pessoas que têm esse hábito de reclamar, eu vejo que elas têm uma certa facilidade de inflamar ali aquele ambiente. De repente, como que tem esse controle no serviço? Não necessariamente. Existem dois tipos de reclamação. A pessoa que ela inflama o ambiente, que ela contamina o ambiente pela reclamação. Mas não é dessa pessoa que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que ela não contamina. Às vezes ela só murmura. Ela reclama quando chega em casa. É mais discreto. Ela reclama, às vezes, para alguém ali do lado. Ela reclama, muitas vezes, para si. Caramba, eu estou de saco cheio. Poxa, minha agenda hoje está cheia. Um exemplo, igual eu trouxe aqui. Sim. Espera aí. Que bom que a sua agenda está cheia. Sinal que você é uma pessoa importante. Sinal que as pessoas querem falar com você. Pior são as pessoas que não têm uma agenda cheia, não têm nada para fazer. Entendeu? Ah, mas o meu dia foi corrido. Foi corrido porque você tinha compromissos. Foi corrido porque você tinha o que fazer. Só que são duas coisas. Existem muitas pessoas que a agenda é cheia e não tem a ver com responsabilidade. Tem a ver com procrastinação. Tem a ver com a falta de gestão do tempo. Tem a ver com indisciplina. Então, olha que interessante. Muitas vezes a falha é minha e eu estou reclamando. Agora, vamos olhar aqui o seguinte. Imagine. Vou criar aqui um cenário para você. Deus olhando para o seu comportamento diante daquilo que ele te entrega. Olha só. Imagine esse cenário. Deus olhando para você diante do seu comportamento frente àquilo que ele colocou na sua mão. Deus olhando o seu comportamento frente àquilo que ele colocou na sua mão. Então, olha só. Às vezes você está indo para o trabalho, você está reclamando do trânsito. Mas você não parou para pensar que você está empregado. Às vezes você chega no mercado e você reclama que o mercado está cheio. Mas você não parou para pensar que você tem condições de fazer a sua compra do mês. Às vezes você está reclamando porque você foi pagar uma conta e o sistema caiu ou demorou e você quer absurdo e não sei o quê. E começa a reclamar e você não parou para pensar que glória a Deus você tem dinheiro para pagar. O quanto você consegue fazer a leitura certa da vida que você tem diante daquilo que Deus te entregou? Será que você é uma pessoa, que a gente pode falar, que você é uma pessoa grata a tudo aquilo que Deus te deu? Ou, sem você perceber, em várias situações você acaba sendo ingrata? Porque tudo você reclama. Você reclama se está cheio, você reclama se está vazio, você reclama porque está cansado, você reclama porque não tem nada para fazer. O problema não está nas pessoas ou nos ambientes. O problema está em você, pela ingratidão que você carrega sem perceber. Então, comece a avaliar se o seu comportamento está alinhado a tudo aquilo que Deus colocou na sua mão e se você realmente tem motivos para reclamar tanto quanto você reclama. Isso aqui é importante. Nossa, que forte, hein? É verdade. Eu vejo as pessoas reclamando. Cara, eu não gosto de ninguém reclamando. Eu tenho esse gatilho que eu fiz questão de não querer tratar porque eu não gosto de pessoas reclamando. Cara, você pode ver, dificilmente você vai ver eu reclamando. Eu acho assim, Cleiton, mas pô, você está trabalhando bastante, você está cansado. Eu estou, mas é a fase, é o momento, foram decisões que eu tomei. Eu abri mão de algumas coisas para poder fazer outras. Eu me movimento por aquilo que é preciso, não pelo que eu gosto. Consequentemente, meu dia vai ser corrido. É a mesma coisa, vamos supor, eu vou viajar e aí de repente lá no aeroporto alguém reconhece ou alguém quer tirar uma foto de alguma coisa e eu vou ficar estressado. Caramba, eu só queria ficar aqui quieto no canto. Não, não dá. Por quê? Foi a escolha que eu fiz. Então, tem muita coisa na minha rotina que é apenas consequência da decisão que eu tomei. Quando você tem ciência disso, se torna mais leve. A reclamação, ela tem alguns motivos. Eu vou falar aqui, por que as pessoas reclamam? Já vou explicar para você ter clareza. Mas é importante que você tenha esse entendimento. Chega de reclamações. Cleiton, no caso de uma pessoa que reclama tanto, seria pelas histórias que ela conta? Tipo, de repente tem ali um motivo que gatilha ela, que nada não tá bom? Você já reclamou alguma vez na vida? Já. Lembra de alguma? Um dia que você estava brava, estressada? Principalmente quando tinha semana de provas. Corrido. Então, vamos lá. Você ficava estressada? Sim. Reclamava? Sim. Hoje, olhando para trás, tinha motivo de reclamação? Não. O que que mudou? Eu acho que eu consegui entender o cenário. Então, o que que mudou? Que hoje... Você faz uma leitura diferente. Isso. Então, quer dizer o seguinte. A reclamação, ela vem de acordo com a leitura que você faz do momento que você está. Hum, entendi. Porque olha só, eu reclamava na época de semana de prova. E hoje? Ah, hoje eu não reclamaria. Por quê? Porque a visão mudou. Sim. O que faz uma pessoa reclamar? A leitura que ela está fazendo do cenário atual. Ô Cleito, e isso seria uma pessoa negativa? Não. Pensamento negativo? Ela pode estar negativa naquele momento. Ela não é negativa, mas ela está negativa. E por que que ela está negativa? Olha só que interessante. Por que que uma pessoa reclama? Por que ela fica no modo negativo? Porque ela está cansada. Vendo emocional. Semana de prova. Igual ela falou assim, eu reclamava muito na época de semana de prova. Por quê? Porque eu tinha que estudar, eu estava cansada. O cansaço te leva à reclamação. O cansaço faz você fazer a leitura errada do cenário. O cansaço faz você reclamar de momentos que você deveria estar feliz e agradecendo. Uhum. O Cleito. Ó, um exemplo. Vamos imaginar, você abre o seu Instagram e tem várias mensagens lá. Você fala, pô, mas toda hora. E aí você entra e tem gente, não, gosto de você, assisto você no MentorCast. Poxa, que legal. Ah, você não me responde. Ah, não sei o quê. Chega uma hora que você fala assim, pô, meu pessoal fica enchendo o saco. Ó. Cansaço. Uhum. Faz você o quê? Reclamar de algo que é uma bênção na sua vida. As pessoas têm um carinho por você. Que você poderia estar desfrutando, né? Exatamente. Então, o cansaço é um dos principais indicadores, é um dos principais motivos pelo qual as pessoas reclamam. O cansaço potencializa a reclamação. E por quê? Porque quando você está cansado, você fica sem paciência, você só quer paz, você não quer resolver problemas, você não quer falar com ninguém. Você simplesmente quer ficar no seu canto, porque você está cansado. E como você não consegue pelas responsabilidades que você carrega, você é obrigado a fazer coisas que naquele momento você não queria. E por isso você reclama, por isso você murmura, por isso você acaba atraindo coisas ruins para a sua vida, por aquilo que sai da sua boca. Ao invés de você estar feliz porque você está resolvendo problemas, porque você está muito cansado, você não vê algo de positivo nisso. Você não vê o lado bom da história. E aí você acaba reclamando em momentos que você deveria estar agradecendo. Uau. E geralmente sempre são coisas que a gente já pediu no passado, né? Exatamente. As coisas que a gente pediu até em oração, né? Exatamente. Exemplo, lá no passado, você começou a ter um canal no YouTube. Ai meu Deus, voltou ao canal. Então vamos dizer que aí é... Qual era o objetivo? Crescer. Sim. Vamos supor que aquele canal ele crescesse, mas de uma maneira assim, um milhão de seguidores, dois milhões de seguidores. Como você acha que seria a sua vida? Corrida. E aí chegaria um momento que você fala, cara, pô, não posso sair ali que o pessoal fica mexendo o saco. Não posso tomar um café que tem alguém filmando. Não posso sair para ir na padaria que alguém me para. Começa a reclamação. E vai ficando pesado, né, Cleiton? Porque você vai ter que... Você vai lidando com isso. Por que que fica pesado? A visão, ela muda. Sim. Algo que um dia você sonhou, olha o peso que se tornou. Aí talvez por isso Deus não entrega o que você pede. Ele dá o que você precisa. De acordo com a maturidade que você tem. Deus não te entrega o que você pede. Ele te entrega o que você precisa de acordo com a maturidade que você tem. Tem muita coisa que você pediu que ele vai te entregar, mas não hoje, porque hoje você não tem maturidade. Hoje, se ele derramar, se ele entregar aquilo que você pediu em oração, você fica estressado. Pode subir para a sua cabeça. Você não tem maturidade emocional para lidar com aquilo. Você pode ferir pessoas. Você pode abrir mão de pessoas que são importantes na sua vida. Por isso que Deus não te entrega o que você quer naquele momento, o que você realmente pediu. Ele te dá o que você precisa de acordo com a maturidade que você tem. Conforme você vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Se você não amadurecer, repare, algumas coisas demoram para acontecer. Por isso, tenha maturidade emocional. Desenvolva o autoconhecimento e aí sim você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua vida. Uau. E Cleito, até espiritualizando um pouco, de repente o que eu pedi aconteceu, mas eu fui ingrata e tudo mais. Eu acho que muitas vezes Deus até começa a tirar algumas coisas. Tipo, não é o que você quer, não é o que você está pedindo. Não sei. Eu acho que isso pode acontecer. Você acha? O que vocês acham? Vamos para a Bíblia? Vamos. Vamos lá. Os hebreus eram escravos dos egípcios. Aí eles começam uma oração pedindo para Deus para que mudasse o estado deles, se libertassem, tivessem uma outra vida. Vamos falar assim. Sim. Ok? Quando Deus chama Moisés, fala com Moisés, o que Deus fala para Moisés? Deus fala o seguinte. Eu ouvi o clamor do meu povo. Então, olha só. Então, isso quer dizer que Deus ouviu a oração. E a oração era o quê? Para libertar eles. O que Deus faz? Manda Moisés. Moisés vai lá e liberta o povo. Tira o povo do Egito. No deserto, o que começa a acontecer? E quando Moisés vai, qual que era a proposta? O que Deus falou? Vou levar eles para uma terra que emana leite e mel. A terra prometida. Quando eles saem do Egito, o que acontece no meio do deserto? Começa o quê? Reclamação e murmuração. Reclamação e murmuração. Reclamação e murmuração. Chegou uma hora que Deus olhou e falou, ah, vai continuar reclamando. Eles entraram na terra prometida? Não. Poucos. Pouquíssimos. A maior parte não entrou. Será que é porque eles estavam reclamando? Aí você fala assim, não, Cleitão, que às vezes Deus se enganou. Não, Deus não se enganou. Não, mas Deus se arrependeu. Não, não foi isso, não. Não tinha como, eles só reclamavam. Eles não tinham maturidade. Por mais que Deus fazia, operava milagres, cara, cai a maná do céu, imagina, ó, cai no maná do céu, ó, milagre todos os dias, você não tinha fome, caiu o suficiente pra você se alimentar durante o dia, o povo reclamava. Ah, o mar, Deus abriu o mar, o povo reclamava. Nunca tava bom. A ponto deles falarem, nossa, que saudade das cebolas lá que nós comíamos. Olha só, cara, saudade de cebola. Aí Deus olhou, chegou uma hora que Deus falou, não tem como. E você vê que Moisés, por várias vezes, ele faz ali um meio campo, ele, não, senhor, calma, não, não, assim, ó, ele tá reclamando, eles estão cansados, tal, intermediando ali, só que chegou uma hora que não dá. Então olha que interessante. Cleitão, posso fazer uma oração e Deus atender a minha oração? Pode. Mas se depois eu me perder, é perigoso eu não conseguir? Claro, se você continuar reclamando, sim. O que você atrai pra sua vida quando você reclama? O que você atrai pra sua vida quando você murmura? Não atrai coisas boas. Claro que não, você vai atrair coisas piores. Verdade. Ah, porque o dia tá difícil, porque meu dia tá cheio, meu dia tá pesado. Continua falando. Você acha que seu dia vai melhorar porque você falou que tá pesado? Qual é a chance do seu dia melhorar você falando que ele tá pesado? Se eu começo meu dia reclamando, falando que meu dia hoje tá corrido, que tá ruim, você acha que meu dia vai ser positivo ou negativo? Negativo. É só você fazer o teste. O dia que você acorda estressado, que você já acorda mal-humorado, seu dia é tranquilo? Não. Não. E aí o dia que você acorda bem, que você fala, cara, hoje meu dia vai ser abençoado, nada vai tirar a minha paz. Pode ver. Algumas coisas até acontecem pra tirar a sua paz, mas se você decidiu que nada vai tirar a sua paz, pronto. É o suficiente. Uhum. Verdade, eu tô chocada com esse episódio, gente. Deus te achou, hein? Hoje tá gostosinho. É, um pouquinho. Deus tá te achando, hein, tá? Ô Cleiton, como que a gente, o que que a gente pode fazer assim, mente assim, parar num cenário que a gente se encontra, tipo, cansado, muitas tarefas, o que que a gente pode fazer nesse momento? Autorreflexão. Eu vou te dar um exemplo, é, eu voltei, fiz uma viagem pra Londres, cheguei de manhã, chegamos, era 5 horas no aeroporto, tal, chegamos em casa 9 horas, até sair, tal, trânsito, São Paulo, aquela coisa. Chegamos 9 horas, cheguei em casa 9 horas, tomei um banho, tomei um café e naquele dia eu precisei vir pro escritório, porque eu tinha reuniões. E eu estava muito cansado. E chegou o momento do dia que eu comecei, que eu percebi que eu estava começando a ficar irritado. Ó, autoreflexão, peraí, por que que eu tô irritado? Hum, tô cansado. Por que que eu tô cansado? Viagem. Viajei a noite inteira, cheguei, tô trabalhando. Então aquilo me ajudou a, olha, a culpa não é da Ingrid, a culpa não é do Lucas, não é do Amos, não, não é de ninguém. Você está cansado porque você chegou de uma viagem e já veio trabalhar. Sim. Se você tivesse ficado em casa, você iria descansar e amanhã você seria mais produtivo. Então, olha, ah, mas eu não tinha como. Aquele dia eu precisava, ok. Mas eu entendi que aquele dia eu estava cansado, porém eu precisava sair um pouco mais cedo, descansar, mas naquele dia eu tinha um jantar com amigos, foi muito gostoso. Então assim, apesar do dia ter sido puxado, quando chegou a noite, nós tivemos um jantar com amigos e foi muito prazeroso. Foi um momento muito, muito agradável. Sim. E aí, olha que interessante, nesse momento eu esqueci o cansaço. Olha que interessante a nossa mente. Sim. Então, você se preparar pra algumas situações da vida, pelo menos é assim que eu faço, me ajuda. Então, exemplo, eu já sei que eu vou viajar, vai ser uma viagem corrida. Recentemente nós fizemos uma viagem que a gente foi pra Miami, de Miami e Nova York, Nova York volta pra Miami, Miami e São Paulo. Ó, foi uma viagem meio que bate e volta. Era palestra, era treinamento, era mentoria e voltamos. Então, quando você já se prepara mentalmente, fica mais tranquilo. Agora, eu já sei que eu tenho uma viagem corrida, meu dia vai ser puxado. E eu não, eu quero ir e meu dia vai ser tranquilo, eu vou fazer tudo muito devagar. Não, não vai dar certo. A sua agenda amanhã tá cheia, você tem uma reunião importante, uma reunião difícil. Ó, você já tem que se preparar, dorme antes, descansa. Tem situações que você não vai conseguir descansar e chegar lá preparado. Então, se prepare mentalmente. Sim. Então, essa autoreflexão, ela te ajuda. Tem momentos que sim, você tem motivo pra estar cansado, devido à agenda puxada. E você pode se perder e sim, e você se pegar reclamando. Você se pegar irritado. Sim. Mas se você faz a leitura certa, fica mais fácil pra você trazer esse equilíbrio. Entendeu? Uma coisa que você falou do jantar, depois do dia corrido. É interessante, porque nos dias que eu me via reclamando mais, principalmente naquela semana, era nos dias que eu não tinha esse tempo de qualidade. Então, de assim, de relaxar. Ai, agora eu vou assistir uma série, eu vou me desligar. Talvez esse também seja um ponto de alerta pra gente colocar na nossa rotina? Sim, porque você precisa ter momentos em que você dá aquela oxigenada no seu cérebro, vamos dizer assim. Que você relaxa, que você desliga. Que você descansa. É. Então, exemplo. Ah, você trabalha na LF, mas você chega em casa e você fica ainda pensando na LF. E, ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E mesmo que você não esteja trabalhando ativamente, vamos dizer assim, mas em pensamento você não relaxa. Sim. Se você não chegar em casa e não desligar do trabalho, vamos dizer assim, ou daquilo que tá te consumindo, você vai ter um problema. Uhum. Então, isso aqui é importante. É o quanto você se preocupa com isso. Enquanto você realmente, exemplo, hoje é um exercício, eu não quero trabalhar de casa. Tanto que quando eu tenho que fazer alguma coisa de casa, relacionado ao trabalho é uma luta. A minha mente parece que ela não funciona. Já acostumou também, né? Exemplo, feriado eu tinha coisa pra fazer, eu vim trabalhar aqui no escritório, eu não fiquei em casa. Porque eu já sabia que eu não seria produtivo. Uhum. A minha mente em casa, ela, pra descansar. Sim. Então, eu prefiro vir pro escritório do que forçar e querer trabalhar lá. Não vai funcionar. Então, esse momento, ele é importante. E aí, é o quê? Pode ser a leitura de um livro, assistir um filme, sair, dar uma volta, exercício físico. No meu caso também, videogame me ajuda a receber amigos. Sim. Exemplo, hoje em dia, talvez as pessoas não tenham mais o hábito de receber pessoas em sua casa. Não tem mais o hábito de sair com amigos. E é importante isso. Qual foi a última vez que você saiu com amigos, com pessoas que você gosta, pessoas que você se sente bem? Não, é só trabalho, casa. Trabalho, casa. Você não vai aguentar, você vai ficar cansado, vai ficar estressado e vai começar a reclamar. Começou a reclamar, vai atrair um monte de coisa boa, vamos dizer assim, pra sua vida. Ô Cleiton, você chegou a mencionar no MentorCast que você vivia pro trabalho. Como que você começou a se desligar? Porque eu entendo que pras pessoas que não têm esse discernimento, tipo, eu tô saindo do trabalho, preciso fechar, tipo assim, desligar a minha mente, aqui é trabalho, agora eu vou pra casa, vou relaxar. Como que funciona esse processo? Até você acostumar. Por que que eu vivia pro trabalho? Porque eu trabalhava pra pagar conta. Então, na minha cabeça, o sentido da vida era isso, trabalhar pra pagar conta. Entendeu? Então, assim, o que que mudou? Foi a mentalidade. Então, quando eu entendi que a vida existiam mais coisas, ela ia muito mais além do que só trabalho, aí eu comecei esse processo. Cleiton, hoje você já se libertou da mentalidade escrava do trabalho? Não, mas é uma luta, hoje eu consigo me policiar, e aí eu falo não pra algumas coisas. Exemplo, não trabalhar de casa. Antigamente eu trabalhava de casa. Eu só trabalhava, minha cabeça só era voltar pra trabalho. Então, assim, a mentalidade escrava que nós carregamos, ela sempre busca deixar você escravo de algo. Então, nós somos escravo do dinheiro, escravo do trabalho, escravo do celular, escravo das emoções. Existe uma série de coisas que você se torna escravo. Então, assim, o trabalho não é diferente. Então, eu preciso me policiar. Porque, exemplo, de tempos em tempos eu me pego ficando até mais tarde um pouco no escritório. Opa, pra casa, defini horário. Claro que tem fases, existem momentos, projetos, que você vai precisar estender um pouco mais, ou vai chegar um pouco mais cedo. Isso não é um problema. O que você não pode, não pode, é ser escravo. Uma coisa assim, olha, nos próximos três meses eu já sei que eu vou precisar me dedicar muito ao trabalho. Olha, ó, já tenho ciência. E depois, depois eu volto ao ritmo normal e eu vou dar uma descansada. Antigamente, não. Eu lembro, eu trabalhei oito anos seguidos sem tirar férias. Minhas férias eu tirava trabalhando. E eu tinha orgulho disso. Eu falava assim, não, cinco anos, seis, sete, oito anos sem tirar férias. E por que eu tinha que tirar férias trabalhando? Pra pagar conta. Por isso que eu falo, eu trabalhava pra pagar conta. Então, assim, e não é diferente da maioria. Só que se você chegasse nessa época e falasse assim pra mim, cara, você é escravo do seu trabalho. Eu não ia nem te dar atenção. Eu falava, você nem sabe da minha vida. Se eu tivesse as contas que eu tenho, você tava fazendo igual. E não tem a ver com fase, não tem a ver, tinha a ver com mentalidade. Por isso tem muita coisa que eu falo aqui, tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que discordam, e tá tudo bem. Não sou o dono da razão, você pode discordar. Lembrando sempre que eu falo daquilo que eu vivo. Então, eu não trago nada aqui que eu acho, ou eu li, não. Eu falo daquilo que eu vivo. Então, o seu exemplo, eu já fui escravo do trabalho, pela mentalidade que eu carregava. Literalmente, eu vivia pra pagar conta. Então, se libertar. Quando vem, você vai mudando a sua mentalidade. Mudança de mentalidade vem pelos ambientes que você acessa, pelas pessoas que você convive. Então, exemplo, quando eu comecei a frequentar treinamentos, ambientes de desenvolvimento, que isso pra mim não fazia sentido. Eu cheio de conta pra pagar, você acha que eu vou pagar curso? Eu cheio de conta pra pagar, vou ter esse negócio de mentor? Claro que não. Mentalidade que eu tinha. Por isso que, às vezes, quando alguém fala alguma coisa, cara, eu respeito, por quê? Eu lembro do Cleiton. Eu lembro da mentalidade que eu tinha. Entendeu? Então, assim, quando a mentalidade mudou, eu consegui me libertar. Uma coisa que eu avaliei até em mim agora, parando pra pensar, é que o celular me deixa muito estressada. Então, assim, se eu quero relaxar, hoje em casa a gente tá fazendo uma semana de série. Então, a gente chega ali no momento, vamos deixar o celular e assistir. Isso me relaxou. O celular também é algo que pode contribuir pra que a gente fique na rotina. Então, mas ó, antigamente, como que era a minha mente? Isso aí que você falou é importante. Eu trabalhava sábado e domingo. Então, eu, há 18 anos, exercendo um cargo de liderança. Então, se eu trabalho sábado e domingo, minha equipe também tinha que trabalhar. Na minha cabeça era assim. Então, não tinha essa de eu mandar mensagem, aí você demorou, ah, tá vendo, como assim vendo filme, filho? A empresa aqui, ó, alguma coisa acontecendo, com problema pra resolver, e você tá aí vendo filme? Na minha cabeça era assim. Eu não achava, tanto que com a evolução, você se libertando disso. Exemplo, pode ver que é difícil eu mandar mensagem no final de semana. E se eu mando, cara, na mesma hora eu lembro que, cara, é tranquilo. Tá fazendo alguma coisa. Entendeu? Por quê? Porque, vamos supor, se eu estou aqui na ativa, então na minha cabeça todo mundo tem que estar. Eu esqueço que a Ingrid tem família, que você tem família, que o Lucas tem família, tem uma vida fora daqui. Não, cara, se eu estou trabalhando, você tem que estar trabalhando também. Eu já tive líderes que, assim, o cara, literalmente, ele não tinha paz no domingo, ele tirava a paz de todo mundo no domingo. Ficava mandando mensagem, isso e aquilo e tal. Então, assim, é pela mentalidade. Sim. É possível se libertar? É, mas não é simples. Mas é possível. Então, conforme você vai avançando, você percebe que, sim, trabalhar é importante. Nós temos que trabalhar. Mas existem outras coisas, além do trabalho, que também são muito importantes na nossa vida. Vida social é uma delas. Sim. Outra coisa que as pessoas reclamam. Reclamam de pessoas. Olha assim, ó. Reclamam de pessoas. Reclama das pessoas que você convive. Reclama quando tem amigo. Reclama quando está sem amigo. Reclama quando chama para sair. Reclama quando não chama para sair. Reclama das pessoas difíceis que Deus coloca no seu caminho. Ah, mas é pessoas difíceis, pessoas difíceis que vão te forjar a se tornar alguém melhor. Verdade. Então, assim, o quanto você está feliz com as pessoas que você convive. Não, Cleiton, não estou feliz. E o que você está fazendo, então, para mudar o cenário? Quer também ficar só reclamando e não faz nada, não resolve nada. Ah, eu não estou feliz, mas você faz. Não, não estou fazendo nada. Então, para de reclamar. Mas reclama, olha só. Eu penso assim, cada pessoa tem o significado dela que está fazendo parte ali da sua vida. Qual é o propósito? Por que Deus se conectou com ela? Ou é para você, de repente, vai fazer algo na vida dela ou ela na sua? Mas o quanto você reclama dessa pessoa? Tem, ó, vamos lá. Por que as pessoas reclamam das pessoas? Vamos dizer assim. Você vê pessoas reclamando de outras pessoas. Porque, de repente, o comportamento delas é parecido com o nosso, só que a gente não tem essa percepção. Quando que, geralmente, uma pessoa te incomoda? Quando ela faz o mesmo que o meu? Não necessariamente. Algo que você não faria? Não, mas olha só. Quando que você, geralmente, arruma uma confusão, arruma um conflito com alguém? Quando que isso acontece? Quando me tiram do sério. Quando te tiram do sério, ok. Sim. Por que te tiram do sério? Porque fizeram algo que você não gostou. Sim. Mas te tiraram do sério. Somente porque você não gostou, ou porque, de repente, você não estava bem naquele dia. E aí, aquele dia era o dia que você não estava com paciência. E aí, você não quis deixar pra lá. Acionou algum gatilho? Então, mas o gatilho, ele é acionado. Exemplo. Num dia que você está bem ou no dia que você está mal? No dia que você está mal. Então, isso quer dizer o seguinte. Se eu estou tendo um conflito com pessoas, onde está o problema? Em você, que você está em conflito. Porque eu não estou bem. Repare, todas as vezes que você não está bem consigo mesmo, quando você está em conflito com você, você vai arrumar conflito com pessoas. É verdade. Se eu não estou bem comigo, é só questão de tempo, eu vou arrumar confusão com ela. Se eu não estou bem com o Cleito, eu estou aqui inquieto, irritado, impaciente, eu vou arrumar confusão com você. Então, os conflitos que você arruma no seu dia a dia, é apenas um reflexo de como você está internamente. Anote isso daqui. Os conflitos que você arruma no seu dia a dia com pessoas, isso é apenas um reflexo de como você está internamente. Por que você não está bem com você? Você fica enchendo o saco das pessoas. Por que você está irritadinho por dentro? Você fica irritando as pessoas. Por que você está sem paciência? Você fica tirando a paciência das pessoas. Então, olha só. O problema está em você, na sua irritabilidade, no seu cansaço mental, no seu cansaço emocional, no padrão de reclamação que você carrega. Isso aqui é importante. O externo é apenas um reflexo daquilo que está acontecendo aqui dentro. Até porque no dia que você acorda bem, que você fala, hoje nada vai tirar a minha paz, pode ver, ninguém tira a sua paz. Te atacam, falam mal de você, você fala, hoje eu decidi que hoje vai ser um dia tranquilo, é um dia que eu vou estar feliz. Então, reflita sobre isso. Se você está tendo conflitos, é porque internamente você está em conflito. Isso aqui vai te ajudar. Uau. Mas não é verdade? Verdade. Já ouviu aquela frase que o homem, quando está em paz, ele não quer guerra com ninguém? Sim. É isso. É, o homem quando não está em paz... Já ouviu esse louvor já? Não é? Já ouviu esse louvor? Não quer guerra com ninguém. É isso. Eu ouvia muito. É isso. Então, assim, o dia que você está feliz, pode ver... Nada, tira a sua paz. Primeiro, você vê uma pessoa que está estressada, você desvia dela. Não vou nem chegar perto. Não quero que acabe com o meu dia. Sim ou não? Sim. É verdade. Então, por isso, que isso vai só alimentando a questão da reclamação. Aí você está reclamando de pessoas. Pessoas essas que você convive, inclusive. É verdade. Só que, olha só, sem você perceber, isso é um padrão que te acompanha. Ô, Cleiton, você falou sobre a gente não gostar de reclamar de pessoas. É engraçado que as mesmas pessoas que fazem a gente ser feliz, a gente, às vezes, fica reclamando delas, sendo que, às vezes, a gente não respeita, né? Quando a gente não está bem. Quer ver uma coisa? Exemplo. Às vezes, você pega a pessoa reclamando assim, Ai, meu, para. Toda hora você fica me pegando, me abraçando, me agarrando, não sei o quê. Que saco. Desculpa, pai. Você entendeu? Sim. Aí, vamos supor, quantos filhos gostariam que o pai estivesse ali abraçando, beijando, fazendo um carinho, amor? É. O papai. Deus te achou aí, irmão? Achou. Você entendeu? É mais ou menos isso. Então, você não consegue... Então, assim, poxa, que bacana. Eu entendo que, mas em excesso, ok. Mas, peraí, talvez isso seja importante para ele. Entendeu? E porque é importante para ele, poxa, tudo bem. Vamos lá, vou deixar. Vai, tá bom. Mas, uma coisa é assim, ó, tá bom. Outra coisa, você começa a reclamar. Não acredito que seja o caso dela, mas tem pessoas que isso vira uma confusão. É verdade. Vira um problema. Entendeu? E a pessoa quer dar amor e carinho e ela não consegue. Porque a outra pessoa reclama. Então, olha só. Como você anda enxergando a sua vida? Será que realmente a sua vida anda tão difícil assim a ponto de você acordar nesse desânimo? A ponto de você sair de casa murmurando como você murmura? A ponto de você arrumar confusão com as pessoas que você ama e com as pessoas que te amam? Porque, talvez, se você tiver um olhar de fora, vamos dizer assim, um olhar de cima, você vai perceber que a sua vida não é tão ruim assim o quanto você acha. Eu concordo, você gostaria de ter mais coisas, mas você acha mesmo que Deus vai te entregar aquilo que você realmente sonha com o comportamento que você tem? Você acha que Deus vai entregar mais coisas pra você sendo que aquilo que ele colocou na sua mão você não está nem valorizando? Então, faça uma reflexão, faça uma leitura se a sua vida realmente é tão difícil assim a ponto de você reclamar tanto quanto você faz. Porque se você fizer essa leitura de fora na razão, você vai perceber que você é feliz e não sabe. Eu lembrei de uma situação que eu vivi agora há pouco. A gente estava numa reunião importante, adivinha quem me liga? Sua mãe. Aham, e ainda por chamada de vídeo. Aí eu atendi isso aí da sala, mas eu só dei risada porque eu falei assim, caramba, falei assim, oi mãezinha, tudo bem? Eu estou numa reunião importante, mas pode falar. Não, mas é isso. E era pra falar nada demais. Mas ok, ela sentiu saudade, ligou. Talvez se fosse uma outra reunião você não conseguiria atender, mas naquela você conseguiria. Você só precisaria fazer o esforço de pedir licença, sair pra atender. Mas ela ficou feliz. Ficou. Aí vamos supor que você não tivesse esse entendimento, você falou, caramba, minha mãe me ligou pra quê? Do nada, me atrapalhou na reunião. Não, peraí, glória a Deus, tem uma mãe pra me ligar. Sim. Quantas pessoas de repente queriam que a mãe ligasse e não tem mãe. É verdade. Mas a gente não valoriza isso. Aí você fala assim, não Cleiton, não é, também não precisa ser desse extremo, porque tudo, não, 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 você que carrega o padrão da reclamação e não percebe. Sempre tá reclamando, nunca tá feliz. Tem gente que atrela a felicidade, a coisas materiais. Não, no dia que eu tiver minha casa, eu vou ser feliz, no dia que eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. Não vai, porque felicidade, olha só, as coisas materiais, sim, elas contribuem para momentos de felicidade, mas felicidade tem mais a ver com a maneira como você enxerga a vida. Tem muita gente que tem muito pouco e é muito feliz, tem muita gente que tem muito e não é feliz. Vive solitária, vive sozinha, não tem amigos, com muito dinheiro, inclusive. E tem gente que não tem quase nada, praticamente, e é uma pessoa grata, tem um coração generoso, tem um coração grato diante daquilo que ela tem na vida, diante daquilo que Deus deu pra ela. Verdade. E geralmente nossas melhores memórias, eu, pelo menos, não é relacionado a um valor financeiro. Exatamente. Olha só, outro tipo de reclamação que as pessoas fazem, reclamação do trabalho, reclama porque ganha pouco, reclama porque não foi promovido, reclama porque, eu anotei aqui, porque trabalha muito. É quando é promovido, reclama porque tem muita... Tem muita coisa pra fazer. Ah, eu era feliz e não sabia. Ó, é isso. Não tem a ver, é a pessoa, é o padrão que ela carrega. ela nunca está feliz. Então, se está desempregada, reclama, se está trabalhando, reclama, aí reclama porque trabalha muito, reclama porque ganha pouco, mais exemplo, ganha pouco, mas não se preocupe em trabalhar certo. Então, eu queria, pra você que chegou até aqui, reflita-se realmente, a primeira reflexão que você precisa fazer é o seguinte, em que momento do dia você reclama? E cuidado se você vai me responder assim, Cleito, eu nunca reclamo, porque é nosso, a não ser que você realmente esteja num nível muito elevado, de gestão emocional, de entendimento, maturidade, pode ser que você não reclame. Mas, geralmente é nosso, a reclamação, que não seja externa, mas que seja interna. Mas em que momento do dia você reclama? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que você está reclamando? Às vezes é um cansaço que, o responsável por descansar-se é você, porque não administra o seu tempo e porque você não quer descansar, pela mentalidade que você carrega. Entendeu? E o terceiro ponto é, onde você vai chegar com esse nível de reclamação? Hoje você só murmura, amanhã, o que será que você pode estar fazendo? E qual é a consequência disso? Pense nisso, e a sua vida vai mudar. Tem uma dúvida final, assim. Ela já encerrou o episódio. Não, desculpa, desculpa. A Ariel já falou, é uma dúvida final, a gente já vai encerrar aqui. Já entendi, Ariel. Tipo assim, a gente já deu, já falei demais aqui. Não, mas é genuína. Se eu tenho esse hábito de reclamar, como que eu tiro ele da minha vida? Primeiro, como ele entrou? Forte. Já não vou tirar, não sei. Às vezes, isso é, são outras pessoas do seu convívio, Cleito, que você acha que é normal reclamar, 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 falar. Um filho reclama. Quem você acha que reclama? A mãe. A mãe ou o pai. Sim. Quem ensinou ele a reclamar? Quem ensinou ele a olhar a vida dessa maneira? A maioria, não é 100%. A maioria é apenas o filtro mental da criação que ele teve e das pessoas que ele conviveu. Então, exemplo, se ele, as pessoas que ele admira nessa fase da vida dele, ele acaba, sem perceber, imitando. Sim. Entendeu? Então, o seu pai reclamava muito. Existe uma chance de você reclamar ou o contrário, de você não gostar de pessoas que reclamam. Porque o fato do seu pai reclamar muito, aquilo te aciona gatilhos e você não gostava. Sim. Entendeu? Mas a maioria das pessoas que tem como padrão a reclamação, se você olhar o pai ou a mãe ou a criação dela, alguém que ela admirava muito próximo, você vai identificar, poxa, é verdade. Ela tinha um tio que era muito próximo e o tio reclamava muito da vida. Quem ensinou a pessoa reclamar? Ela aprendeu com alguém. Então, como que eu vou quebrar isso? Primeiro assim, quem da minha família que reclamava? Caramba, é verdade, meu pai reclamava muito. E sem perceber, eu tô repetindo esse padrão. Ô, Cleiton, por isso que a gente vê alguns casos de algumas famílias, você vê que a criança é tranquila, aí você olha pros pais. Aí a criança é atentada, bagunceira, você olha pros pais, os pais também são briguentos, agitados. É isso aí, é o padrão. É muito difícil pegar pais agitados com crianças muito tranquilas. Pode ver, é difícil. Geralmente os pais agitados, a criança também ela é mais agitada. Sim. Entendeu? Agora, claro, depois que você cresce, exemplo, se você cresceu num ambiente de muita reclamação, pode ser que você tenha esse gatilho e você não queira estar perto de pessoas que reclamam. ou esse é um padrão que você carrega sem perceber. É tipo assim, tá sempre mal-humorado, sempre tem alguma coisa pra reclamar. Você não pode falar assim, ó, eu estou bem, estou feliz. Não, não existe estou feliz, não, qualquer hora vai acontecer alguma coisa e eu vou ter do que reclamar novamente. É mais ou menos isso. Dúvidas? Somente dos nossos seguidores. Muito bem. Vamos lá então para as perguntas. coloque as perguntas aí lá no YouTube. Então a gente pega a sua pergunta para responder aqui no episódio. Vai lá. Tem uma dúvida? Pode ser do episódio? Pode ser uma dúvida que você quer? Algo que você queira perguntar para mim? Pode ser um elogio. Pode ser. Cara, vocês já ganharam um monte de elogios. Toda hora tem gente elogiando vocês. Eu estou até desconfiando que tem fake news ali no meio. Não é possível. Não tem, não tem um podcast. Toda vez que eu olhar os comentários tem um monte de elogios. Ah, as meninas são lindas. As meninas não sei o que. Não fiz nenhum. nenhum canal. Eu vou começar a levantar aqueles perfeitos. Obrigada, mãe, tia. Vamos lá. A pergunta é arroba artisanato. Como conviver com pessoas que têm menos sabedoria que você? Primeiro, uma pessoa que ela é sábia, ela já sabe como conviver. Esse é o primeiro ponto. O que que é? O sábio, ele não vai bater de frente com o tolo. Ele não vai discutir com o tolo. Ele não vai fazer nada que ele já sabe que, olha, não adianta. Agora, a pessoa que talvez ainda não chegou nesse nível de sabedoria, talvez ela tenha dificuldade de conviver com pessoas. Então, ela falou assim, ó, como conviver com pessoas tolas? Talvez ela precise desenvolver ainda um pouco mais de sabedoria, porque quando ela desenvolver, ela vai saber como conviver. Primeira coisa, muito simples, você nunca bate frente com o tolo. você tá diante de uma pessoa que não tem o nível de mentalidade que você tem, não tem o nível intelectual que você tem, você entende que não adianta, ela não tem culpa. É a verdade que ela carrega, é aquilo que ela acredita e a vida dela é pautada nisso. Tá tudo bem. Entendeu? Agora, quando você quer discutir, o sábio não discute com o tolo, mas o tolo adora discutir com o sábio. No ao, verdade. Entendeu? Então, se você anda discutindo com pessoas, talvez você não esteja, não tô falando pra quem perguntou, falo de modo geral. Se você anda discutindo com pessoas, talvez você não esteja no nível de sabedoria que você imagina. Você ainda precisa desenvolver algumas coisas. O Cleito tem vários versículos em provérbios que fala sobre o tolo, né? Claro, e todos eles vão levar o seguinte, não discuta com ele. Sim. E que o tolo não aceita a sabedoria. Não aceita, ele tá focado só no seu entendimento. O tolo é o seguinte, ele tem uma ideia na cabeça, não importa o que você vai falar pra ele. Ele é como se estivesse com aquela coisa de cavalo, né? Exatamente. Então, assim, ele fala assim, essa caneca, ela é branca. Cara, você não tá vendo que ela é branca? Não adianta, você vai pegar, colocar outro, ó, preto, preto, não, não, é branca. Sim. Ele só foca no seu entendimento, ele não quer saber de outras coisas, ele não quer aprender outras coisas. O Cleito, tanto essa pessoa, esse aluno nosso que perguntou, pode ser também... É, pode ser também... Você é um fake de vocês dois. O Cleito, pode ser também aquele caso de você se diminuir pra conversar os mesmos assuntos com aquela pessoa, pode ser também? Não, porque assim, quando você faz esse, tem esse entendimento assim, olha, eu vou baixar a régua pra poder proporcionar um momento agradável pra pessoa, você não se estressa. Ah, entendi. porque você tem entendimento. Sim. Quando você começa a discutir com pessoas que você julga que elas estão em níveis abaixo do seu, é porque você ainda não tem a sabedoria que você precisa. O sábio, ele não discute com o tolo. Então, se eu estou discutindo com alguém, eu não sou sábio. É isso. É aquela historinha, muito simples, você já deve ter ouvido. O tolo chegou pro sábio e falou assim, me dá um conselho pra vida. E aí, ele falou assim, nunca discuta com uma pessoa tola. Aí, o tolo falou assim, não concordo. Aí, ele falou assim, você tem razão. É isso. Não, não concordo. Tá tudo bem, então você tá certo, eu tô errado, acabou. Você não tem necessidade mais, você sabe que ali, é dar murro em ponta de faca, vamos dizer assim. Sim. Então, isso ajuda. Quero te fazer um convite pra você que chegou até aqui. Imersão Evolution é o ambiente parecido com esse. Então, de repente você olha as meninas e fala, poxa, eu acho legal, elas perguntam, elas tiram dúvida. Você tem possibilidade de estar em um ambiente parecido. É só você participar da Imersão Evolution. Então, na descrição do vídeo ou lá no meu site, cleitonpinheiro.com ou lá no meu Instagram, cleitoncpinheiro, você mandando um direct. Você recebe ali o acesso ao link lá no site, tem todas as informações. Você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. A equipe vai entrar em contato com você primeiro pra fazer uma pré-análise pra saber se já é o seu momento de estar na Imersão Evolution e por que esse já é o momento. É um ambiente por 40 alunos. Então, é um ambiente de um grupo seleto de pessoas. Então, três dias comigo, a gente tem essa preocupação das pessoas que vão estar ali se elas já estão preparadas. Até porque o treinamento precisa fluir, a imersão precisa fluir. Passou nessa primeira análise, você vai receber o contato de um especialista e ele vai te passar todas as informações e os valores. Então, olha só, mudança de mentalidade, expansão da mente, divisor de águas na sua vida, é Imersão Evolution. Se você realmente quer acelerar o seu processo de crescimento no sentido de entender qual é a fase que você está, onde você quer chegar, o que você precisa fazer, a Imersão Evolution é o lugar. Acesse o link, coloque as informações que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês. Meninas, dúvidas? Não. Sem dúvidas. É muito bom o episódio de hoje. Então, eu não vou mais ouvir vocês reclamando. Não. Nem com seu pai. Jamais. Pai, te amo. Tá bom? Pegue esse link, compartilhe com o máximo de pessoas, olha só. A gente podia lançar um desafio, né? Pra começar... Eu apoio. Quando que a gente vai chegar em um milhão de seguidores no canal? Olha... É verdade, é verdade. Esse ano... Por que você se espantou com olha? Não, porque eu estava pensando aqui em quantos inscritos a gente tem. 125 mil nesse momento. Esse ano... É que eu sou analítica, né, gente? Mas eu sei que pra Deus nada é impossível. Esse ano, esse ano... Ó, nós levamos, só pra vocês, caso, entenderem. E aí eu vejo a mão de Deus ali. Em dois anos, nós ganhamos 18 mil seguidores. Em três meses, nós ganhamos 82 mil. Sim. E aí nós chegamos a 100 mil, ganhamos a placa. Nossa plaquinha. Mas eu acho que a gente poderia agora chegar a um milhão. Chegar a um milhão também. Claro. Deus pode fazer isso em um mês, em uma semana, ok? Mas vamos fazer a nossa parte aqui? Sim. Como que é fazer a nossa parte? Você compartilhar esse link e pedir pra seus amigos, olha, siga esse canal, porque esse canal tá me ajudando a crescer, a desenvolver. Então envia, exemplo, envia no grupo de WhatsApp, coloca lá no seu Instagram. Gente, deixa eu compartilhar. Tem que ser estratégico. Vou te dar aqui a estratégia. Você não vai chegar, colocar o link lá e falar, gente, ó, esse vídeo aqui me ajudou. Não, ninguém vai fazer isso. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu estou acessando um ambiente que tem me ajudado muito no meu crescimento, no meu desenvolvimento. Então, assim, porque eu gosto de vocês, eu estou compartilhando o link. Segue esse canal. É. Usa a estratégia. Até pra você abençoar as pessoas, você tem que ser estratégico. Sim, é verdade. Então, usa a estratégia. Coloca antes e só faça isso se realmente esse canal tá te ajudando. Se não tá te ajudando, não faça. Então, coloca lá, gente, esse canal tem me ajudado muito pra que nós consigamos atingir mais seguidores rumo a plaquinha de um milhão. Exato. É envia no grupo da família, gente. Todo mundo tem. Um episódio como esse. É. É muito bom. Exemplo mesmo. Você quer mandar um recado pra aquela dívida que reclama, aquele primo que reclama? Esse que é o episódio. Esse é o episódio pra você mandar indireto. Ó, sem querer, caiu aqui, gente, esse vídeo. Aí você coloca assim, gente, desculpa, foi errado, não assiste não. Aquele episódio eu mandei pra minha família. Não assiste não, você vê todo mundo assistindo. Ah, não é pra assistir não, abençoe a todos e até o próximo episódio.